Gente, um assalto a uma casa em Almirante Tamandaré. Vem cá, olha só, terminou com o suspeito morto. Quem tem as informações pra gente vai trazer agora o Emanuel Perim. Fala aí, Emanuel, como é que foi tudo isso? Jasson, o que aconteceu foi o seguinte. Um morador de Capivara dos Manfron, uma localidade de Almirante Tamandaré, percebeu que estavam arrombando a casa dele. Ele imediatamente percebeu que após o furto, os bandidos pegaram o rumo de um matadal, porque ele viu ali a trilha da moto dos bandidos. Então ele acionou a polícia. A polícia entrou nesse matagal. E foi no matagal que a polícia foi recebida a tiros. É lógico que os policiais, eles revidaram. E acabaram matando no local um desses bandidos. A nossa equipe esteve por lá e traz pra você a fala da vítima. Desse homem que percebeu que estavam roubando a casa dele e acionou a polícia. Vamos ouvir o que esse morador tem a nos dizer. Eu cheguei em casa, vi que estava tudo arrombado, as coisas no chão, tudo quebrado. Daí eu vim, vi o rastro a uma moto que está na frente de casa e segui o rastro da moto. Não chegaram em uma entradinha aqui perto. Dei de cara com o cara que estava ali, sabe que não deu pra mim ver quem era, né? Daí nisso ele quis puxar um negócio da cinta, da cintura. E na hora que eu vi que ele quis puxar, eu voltei correndo. Voltei embora e acionei a polícia. E eu acionei a polícia nisso, e dali a pouco a polícia não demorou muito, chegou. E veio atrás deles e ele quis entrar em confronto com a polícia. Aconteceu o que deu, né? Pensei que eles tinham jogado a mochila de documento ali, né? Pensei que eu ia achar ali, né? A gente arriscou de vir atrás. Na verdade, eu arrisquei a minha vida, né? Que o cara armado, imagina. Por Deus mesmo. A moto que você viu ali era adulterada. Quando a polícia chega no local, um revida e é morto. E o outro foge. Vamos ouvir também um dos agentes que comandou essa operação. Num carreira, acabou se deparando com um indivíduo miziado, o qual acabou efetando disparos contra a equipe. Houve um confronto ali. Vale ressaltar que um dos elementos acabou se evadindo. Durante o confronto ali, nenhum policial, graças a Deus, foi atingido. Acabou, sim, sendo atingido o meliante. E também, junto com esse elemento em óbito, foram encontrados os pertences levados da residência. A gente não recomenda, mas acaba, por vezes, entendendo o porquê é feito isso. Mas, obviamente, deixa claro aí que essa não é a ação correta. A ação correta é o que ele fez depois. Chama a viatura, acabou se deparando com a viatura. Passa as informações que sabe, que tem conhecimento ali. E deixa que a polícia militar, quem cabe fazer isso, faça o seu serviço. Tá aí, o policial. É o que a gente sempre fala, Jasson. A recomendação é não ir atrás do bandido no matagal como esse daí. Mas como julgar um morador que acabou de ser roubado? Difícil, né? Ah, na hora do impulso, né, Emmanuel? A pessoa acaba, às vezes, cometendo atos que não imagina. Às vezes, até imagina que não faria. E naquele momento, acaba fazendo. O cidadão aí foi perseguido. Age por impulso, né, Jasson? Age por impulso, exatamente. Foi atrás do rastro da moto, por sorte, encontrou a polícia que acabou localizando aí os bandidos.